Salve, salve rapaziada que assiste o canal do trailer aí, pessoal, beleza? Assinei aqui no nosso canal com mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo é muito foda, mano Se você tá vendo esse vídeo, não sai desse vídeo, veja até o final, mano É muito importante, tanto pra mim quanto pra você, beleza? Galera, você gosta de jogar Free Fire comigo? Você quer jogar Free Fire com algum youtuber, com algum streamer? Cola aqui no canal que você vai jogar comigo Não prometo que vou fazer todas as lives do Streamcraft jogando só com inscritos Mas eu vou fazer sala personalizada valendo sorteio, valendo diamante Vou fazer zoação Vou trazer um conteúdo bem divertido pra gente aqui na Streamcraft, tá? Um pouco diferente ali do conteúdo do YouTube Que eu trabalhava um conteúdo mais pesado, assim, mais disputado, tá? Nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar o Streamcraft no seu celular E no seu celular, tá? Eu tô fazendo isso aqui pelo emulador Do mesmo jeito que eu faço no emulador, você vai fazer no seu celular Vai dar certo, se você não sabe, você vai fazer o jeito que eu tô te ensinando aqui Eu vou deixar o meu ID, o meu nick, vai aparecer tudo pra você Você vai me seguir aí na Streamcraft, tá? Porque vai ter muito sorteio, vai ter muita premiação E aí, pessoal, o que acontece? É... Eu não vou fazer live na Streamcraft agora, beleza? Por quê? Porque monetiza mais do que no próprio YouTube, tá bom? Então, vamos lá, galera Você vai abrir o seu Play Store, né? Aí no... No... No seu celular, tá vendo? Play Store como se fosse normal aí Você vai colocar aqui na aba de pesquisa É... Stream E apareceu ali, tá vendo? Ó, Craft Você clica Tá vendo? Você vai clicar em instalar É rapidão, cara É muito leve É... Não vai ocupar tanto espaço no teu telefone Não vai pesar tanto Tá? Pessoal Conhece alguém que gosta de Free Fire? Divulga o canal do Tererê pra ele YouTube, Streamcraft, tá? Vamos ajudar a gente aí Baby Shark Baby Shark Pronto, já instalou, tá vendo como é rápido? Agora já vou abrir o Streamcraft É... Calma aí Que tá bugado aí Hum... Bugou Tá vendo? Ó, desse jeitinho Tá vendo? Se for instalado normal aqui Você clica em aceitar Permit Se você tiver a sua conta Você coloca fazer login, tá? Você e-mail, sua senha E já vai logar Se você não tem uma conta Você vai colocar Criar uma conta Clica aqui em Pré-emit Eu já tenho Ah... Como que eu vou criar? Tá Eu vou criar uma conta nova aqui E vou mostrar pra vocês Tipo um bagulho meio fake, tá? Vamos supor que é Tererê Arroba É... Gostosinho Não, vou botar assim, ó Tererê Gostosinho Arroba Gmail Ponto com Pronto O apelido Você vai escolher um, tá? Apaga Você escolhe Vou colocar aqui, ó Tererê Gostosinho E a sua senha Vamos supor que você coloque Sei lá Tererê Gostosinho Também E coloque em Criar uma conta Permitir Aí aqui você vai escolher Seus jogos favoritos Tá, galera? Ah, como assim, Tererê? Você gosta de Fortnite? Clica Você gosta de LOL? Clica Ah, não gosta de Minecraft? Não, clica Ou você só gosta de Free Fire? Clica aqui, ó Selecione os que você gosta Porque o StreamCraft Ele vai te notificar Quando alguém estiver fazendo Live desses jogos aí E tal, pá E aí você vai Seguir Você vai ter Eu vou marcar só o Free Fire aqui Pra vocês verem, tá? Marcou Dá um pronto É... Aí aqui tem Sega, seus streamers favoritos Ele vai mostrar os maiores streamers Da comunidade Free Fire, né? Obviamente É o Gato O Samorim O WhatsApp O Android Fest Pá Esses caras que eu nem conheço, tá? Você vai marcar Quem você quiser Aqui, tá? É... Não vou aparecer aqui Pra vocês me marcarem Porque eu Tô começando agora Na StreamCraft Então, não ranqueia, tá? Então, vamos... Você não... Se você quiser marcar alguém Beleza Se não quiser Só dá pronto Tá? É... A gente tá vendo? Tá transmitindo aí, ó Tá passando A tela deve estar meio bugada aí Mas... Tranquilo É... Vamos ver aqui, ó Pronto Você criou sua conta, correto? Tá... Beleza Agora O que que você vai fazer? Você vai procurar aqui em cima, ó Você vai colocar Eu vou deixar na descrição da live O meu apelido, né? Que é por ele que você vai me achar Ou O meu ID, tá? Eu vou tentar pelo apelido Pra ver se a gente acha, ó É Tererê Com T maiúsculo só Bosta Ah, vai é tudo, ó Tererê Oficial Tá vendo? Sou o único Tererê Oficial Você já clica E já coloca aqui em seguir Pode crer Pronto Já tá me seguindo Ah Vamos supor que você não achou pelo Nome Você vai colocar o meu ID Eu vou deixar o meu nome O meu apelido E o meu ID na descrição da live Então se você não sabe qual é Vai lá e olha Aqui embaixo Aqui, ó Que você Vai ver Também vou deixar fixado Na aba de comentários O meu O meu O meu O meu bagulho O ID é LK 31 381 Pronto Também já aparece Tá vendo, ó Já tô seguindo Tá vendo? Ó Não há nada a ser visto aqui História de transmissão Isso não tem Clipes também não tem Não tem nada Porque eu não fiz Eu vou tá fazendo live É Agora já é 11h30 Tô gravando esse vídeo Provavelmente eu vou tá fazendo live Hoje mesmo Vocês tão vendo o vídeo hoje Né No caso hoje Eu tô gravando dia 6 Mas já é 11h30 Eu vou postar esse vídeo Provavelmente dia 7 Que é hoje Que vocês tão vendo esse vídeo E 9h da manhã Eu vou tá fazendo live Então eu vou tá trazendo As transmissões aqui Pra StreamCraft Espero vocês conosco, tá? Então Beleza? E pronto, galera Não precisa fazer mais nada Vai tá ativo Você deixa o programa No teu celular Quando eu tiver transmitindo Ele vai fazer igual o YouTube Ele vai notificar pra você Vai aparecer uma notificaçãozinha Tererê está Ao vivo na StreamCraft Você clica lá E Senta o buhai Beleza? Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês nos sigam Espero que vocês Possa estar nos ajudando Nessa Nessa empreitada aí Nova, tá? Da StreamCraft Isso aqui foi Alguns amigos que pediram Me deram essa dica E eu tô aqui Nessa nova batalha Beleza? Então, tamo junto E fique com Deus Divulga o tererê É nóis Valeu Fui 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 Obrigado.